ORAGO! Tudo tranquilo? Ali quem tá ali, aí sim! Agora ficou show, hein? O Rafael do Botafogo, jogador do Botafogo! Fala aí, como é que tá? Tudo bem? Prazer em falar contigo, Daniel! Legal, cara! Obrigado por fazer parte aí dos sócios do Botafogo e tá fazendo parte dessa evolução aí, cara! Vamos procurar levar o Botafogo de volta aonde que ele deve estar, cara! Nunca deveria ter saído, né? É, exatamente! É isso aí, é isso aí! Olha aí, ó! Fala aí, rapaziada! Vocês não estavam acreditando, não? Rafael, seja muito bem-vindo! Valeu, valeu, irmão! Obrigado aí, rapaz! Que trote! Que trote, que trote o quê? Trote é se vocês não tivessem me atendido! Isso que ia ser um trote, pô! Eu querendo falar com vocês e vocês não atendem! Valeu, valeu, irmão! E eu dando minha vida, com certeza, dentro de campo! Pode ter certeza disso! Aqui, obrigado por fazer parte dos sócios aí! A gente tá ligando porque há pouco tempo vocês começaram a fazer parte dos sócios! Até daqui a pouco no estágio, quando poder a torcida de volta! Beleza? Valeu, meu camarada! Um abraço, tamo junto! Fala, meu camarada! Beleza aí, Vitor? Ué, tu tá com a camisa do Botafogo ou é impressão minha? Não! Tu tranquilo, cara? Até da onde? Eu sou de Campinas! Ah, até de Campinas! Show de bola! Botafoguense e tudo quanto é lugar! Isso aqui, eu gosto de ver! Isso aqui dá felicidade, cara! É, então! Tamo te ligando aí que tu virou sócio há pouco tempo, cara! Obrigado por fazer parte da história do Pogonho e vamos agora só crescer! Se Deus quiser! É isso aí! Obrigado por ter vindo agora! Valeu, mano! Esse sonho aí! Valeu, valeu! É nosso sonho agora! Meu sonho agora é de todo mundo! Vambora! O importante é estar sempre junto! Tchau! 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 Tchau!